Alô, 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 espera um pouquinho, eu não posso falar agora, porque eu estou na rua. Celular e trânsito não combinam. Guarde o celular no bolso, seja a pé, de carro, de moto, de carrinho, de rolemã, seja o que for. Celular e trânsito não combinam. É, as pessoas querem dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. Ah, tenha mais consciência, nós, os agentes de trânsito, estamos aqui para te ajudar. É, nós somos seus amigos. Se você for atravessar um sinal, por exemplo, estiver andando na rua, andando em uma via, não use o celular. Você pode cair em um buraco, você pode ser atropelado. Preste atenção!